Ano 2000 Tem seu lado bom, pode crer, também tem atitude de montão, também tem ladrão que é sangue bom Tiazinha lava a roupa e põe no varal, ô moleque liga o som do SN pra mim escutar E na sequência a periferia segue sangrando, tem maluco viciado desandando aqui Pedra na lata, pó fudendo a mente, erva da boa não dá nada Será que você tá ligado em tudo aquilo que falo? São 10 anos de cabeça aberta, nunca fui no embalo As atitudes que dominam a mente de um negrão Não paga pau, só cabota no playboy que fala mal da favela Tô devendo pra polícia uma rajada de ideia Tratatata, que oração? Vou sair voado A polícia vem aí, eu já tô ligado Vou contar um segredo de preto pra você Não conta pra ninguém, a polícia mata e rouba e tá tudo bem Eu vou que vou, periferia por favor Vai pro calma, ano 2000 eu tô na treta Eu dou risada, playboy pagando na levada Ano 2000 é nóis na fita, mano eu tô de quebrada De quebrada De quebrada De quebrada Oh, o tempo voa Massa cinzenta nativa, caveira cansada, no globo só pancada Boemia que domina as baladas É sonzeira na cabeça, a blá 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 não tá com nada Oh, o tempo voa Massa cinzenta nativa, caveira cansada, no globo só pancada Boemia que domina as baladas É sonzeira na cabeça, a blá 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 não tá com nada O que acontece aqui não interessa, o bicho pega mesmo Nascido no Brasil, criado na favela, sobrevivente Um assalto a mão armada nunca sai da mente Nossos trajes, nosso estilo pesado Cabelo black, careca, cara colado, trançado Mó estilo, pancada na mente Lá do norte, sul, leste e oeste do Brasil Periferia, qualquer lugar Tratatá, sangue desse pá Periferia no ar, gente da gente Chega junto e faz a mente Eu sou perito no crime da levada Fila da p*** é quem rebola e dá mancada Fila da p*** é quem rebola e dá mancada Vida de ladrão, será que compensa? Qual a recompensa? Dinheiro no bolso, puta no pé Carro da hora, polícia na cola Pra mim tá tudo bem, minha loucura é sonora Vai devagar, cocaína detona Periferia, nota 10, minha cara Que clima, que clima Ó, o tempo voa Massa cinzenta nativa, caveira cansada No globo só pancada A boemia que domina as balada É sonzeira na cabeça, a blá 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 não tá com nada Ó, o tempo voa Massa cinzenta nativa, caveira cansada No globo só pancada Pra boemia que domina as balada É sonzeira na cabeça, a blá 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 não tá com nada Favela, favela, favela Som de chegada, mano na parada Quero parabenizar os manos que tem punho firme Pegaram a certeira Meteu o pé na bunda dos acomodados Alucinados Que na paranoia de virar bandido Desandu, é diferente, isso não é comigo Eu tô cansado de falar Bom dia, Vietnã São homens, treinados pra matar Se vir pra cá, maluco Não vai adiantar Cães, que latem sem parar É dedo que não para de puxar o gatilho, mano Armas que não param de atirar Então agora não é hora de ficar de bode Eu sei que você tem umas ideias invocadas na cabeça Eu sei que o mundo gira, gira na contramão Vamos jogar o jogo Fique esperto Tem conversa fiada Desligue sua TV, mano Vamos zerar o ibope desses caras A doença dessa guerra tem nome Se chama crack Sinônimo de morte Desespero São olhos esbugalhados Passando o rosto só o osso Sorriso da caveira Sem contar a tremedeira Alegre, espantoso Na manha, nervoso Bom dia, Vietnã Dois elementos até o osso Dois elementos até o osso Tchau E aí